Gente, hoje é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial e quem tá aqui com a gente é o promotor de justiça, Thiago Pierobon, falei certo, doutor Thiago? Espero que sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Doutor Thiago Pierobon, que é autor do livro Acusações de Racismo na Capital da República. Todo mundo já tá careca de saber, né, que racismo é crime aqui no Brasil. Não é só uma coisa horrorosa que tem que ser combatida e etc., mas é crime. Mesmo assim, a luta ainda é muito importante, doutor? Boa tarde, Carol. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui na Transamérica. Sim, essa é uma luta que é constante. Infelizmente, como você bem colocou, a nossa legislação é clara sobre a inadmissibilidade desse tipo de comportamento. Existe uma lei de enfrentamento aos crimes de racismo desde 1989 e, mesmo assim, essas condutas continuam sendo repetidas. A gente tem aqui no Distrito Federal um núcleo de enfrentamento à discriminação. É como se fosse uma promotora especializada só em crimes de racismo. E, ano após ano, esses números têm aumentado significativamente. Esses números, o senhor acredita que eles aumentam? Porque os casos de racismo estão aumentando? Ou tem mais a ver com as denúncias também crescendo junto com esses casos? Porque, antigamente, os crimes de racismo, como se tornou crime há relativamente pouco tempo, as pessoas não sabiam muito como agir. Agora, as pessoas sabem e agem. Você acha que tem a ver mais com que está crescendo o racismo ou está crescendo o combate ao racismo? A gente não tem elementos para afirmar que mais casos de racismo estão acontecendo. O que nós podemos dizer é que mais pessoas têm comunicado a ocorrência de crimes de racismo. Eu, pessoalmente, acho que é um pouquinho dos dois. A maior parte desse número que tem elevado tem sido essa maior predisposição das pessoas a denunciarem. Aliás, a gente percebe muito nos nossos episódios que a gente trabalha de que, muitas vezes, não é nem a vítima do racismo que toma a iniciativa de comunicar. Às vezes, é uma pessoa que está do lado, um transeunte, um cliente dentro da loja que vê aquilo acontecer e fala opa, isso não podia acontecer não, isso aqui é racismo. Espera aí que eu vou chamar a polícia que a gente vai resolver essa questão. Então, a sociedade tem entendido mais, na minha leitura, de que esse é um comportamento inaceitável. Agora, por outro lado, a gente não pode descartar a hipótese de que uma parcela desses crimes esteja realmente aumentando. Quando as pessoas começam a afirmar os seus direitos, uma pessoa que tem lá enrustida uma discriminação mais acentuada, ela não vai gostar disso, ela vai confrontar. E, às vezes, essa polarização político-ideológica, em alguns momentos, alguns episódios de racismo, acabaram vindo à tona por conta desse contexto específico. Desperta aí mais, né? Então, o senhor estava falando que uma denúncia não necessariamente precisa partir da vítima. Alguém que a observou, ouviu, ou até ficou sabendo, pode denunciar? Sim. Nos casos de racismo, quando a pessoa coloca uma mensagem de discriminação contra todas as pessoas que se enquadram naquele estereótipo, esse é um crime que nós chamamos lá no juridiquês de crime de ação penal pública incondicionada. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer a denúncia do crime. Por exemplo, alguém postar numa rede social na internet odeio negros, negros são isso, são aquilo, ou então mensagens discriminatórias. Qualquer pessoa que tomar conhecimento pode fazer a comunicação. Mas a situação mais comum de discriminação que nós temos é aquilo que nós chamamos de injúria racial. É quando alguém ofende uma pessoa negra, mas fazendo referência a elementos da cor ou da raça dessa pessoa. Então, é quando alguém está numa loja, numa relação de trabalho, no meio da rua, tem um conflito qualquer, e a pretexto de reclamar acaba fazendo um ato de discriminação. Seu negro, isso, isso e aquilo. Então, nesse contexto específico, é importante que a gente tenha uma autorização da vítima. Mas mesmo assim, o que o Ministério Público sempre recomenda é que quem presenciar uma situação como essa, que chame a segurança do local, se for um estabelecimento privado, se for um local público, que chame a polícia militar para fazer em flagrante a prisão daquela pessoa, e aí, num segundo momento, colher a autorização daquela vítima. O senhor falou que existe uma ação, vamos dizer assim, verbal, né? De fazer uma... pegar a característica da cor da pele e usar palavras de forma ofensiva se referir à pessoa. E isso daí, então, como eu falei, é uma declaração verbal. No caso de, por exemplo, uma pessoa chega numa loja ou num salão de beleza e chega uma atendente negra, estou dando aqui um exemplo, para ser atendida, e a pessoa fala, não, você não. Não necessariamente tem ali uma palavra, não chamou ela de nada, mas só falou, não, não quero ser atendida por você, e preferi outra pessoa. Ali também configura racismo? Então, vamos lá. O racismo é um fenômeno social. Existem diversos degradês de condutas racistas. Aliás, a bem da verdade, a nossa sociedade ainda está muito impregnada desses valores racistas, e todos nós estamos diariamente nos reconstruindo, refletindo criticamente sobre as nossas condutas, para não replicarmos, ainda que inconscientemente, comportamentos que sejam racistas. Então, esse exemplo que você deu, se a pessoa falou, ah, não quero essa atendente não, será que não tem uma outra atendente? Se ela falou isso porque ela tinha uma discriminação contra aquela pessoa, do ponto de vista sociológico, isso é uma conduta discriminatória, isso é racismo, mas se ela não chegou a verbalizar, não, essa negra eu não aceito ser atendida por ela, não tem alguém mais competente, alguém mais branco aí para me atender? Se ela falar isso, claramente vai configurar o crime racismo. Mas se ela ficou só, ah, não queria essa, não tem uma outra, e não externou de forma clara que o motivo daquela discriminação era a discriminação racial, não vai ter o crime, apesar de nós continuarmos tendo um problema ali, que é que houve, ainda que inconscientemente, a replicação de um ato de discriminação racial. Não dá para configurar isso como crime porque não tem como você provar que de fato foi por causa da cor, né? Seria uma presunção, é meio que por isso? Mais ou menos, na verdade a ideia é a seguinte, o direito penal não é resolução para todos os nossos problemas, ele é resolução só para os problemas mais sérios e os mais graves. Então, para situações intermediárias, a gente tem outras ferramentas, como por exemplo o direito civil, né? Talvez se ela se sentiu discriminada e se houve ali outros comportamentos semelhantes com esse em outras oportunidades, pode ter uma ação de indenização, às vezes você tocar no bolso da pessoa, às vezes até mais sério do que tocar em outras áreas que o direito penal eventualmente toca. Então, a ideia é de que o mais importante de tudo é a gente pensar em políticas públicas de prevenção, esse é o ponto de partida. A gente tem que trabalhar com educação, né? Nas escolas para desconstruir essas lógicas que são discriminatórias e que as pessoas inconscientemente replicam no seu dia a dia. Temos que trabalhar com uma valorização da presença das pessoas negras nos diversos espaços da vida civil, não só no futebol, na música e no teatro, mas acima de tudo... Onde fica até meio caricato, inclusive, né? É, mas enfim, na política precisamos de mais negros, nos espaços de direção e chefia, nos espaços de poder, em todos os locais da sociedade, porque a sociedade brasileira tem um pouco de tudo. Ela tem o branco, tem o pardo, tem o preto, tem o indígena, tem o asiático, temos uma quantidade enorme de imigrantes na nossa sociedade. Então a gente tem que ter essa nossa diversidade refletida nos diversos espaços da vida social, porque é isso que faz o Brasil ser um país rico como ele é. Exatamente essa nossa riqueza da diversidade. E a gente fala com tanto orgulho disso, né? É absurdo ainda acontecer esses crimes de racismo aqui no Brasil. A gente vai de música, é o tempo de você mandar sua mensagem no 996861001 e participar aqui. Hoje é o dia internacional de combate à discriminação racial, beleza? É por isso que a gente trouxe aqui o doutor Tiago Pierobon, que eu tive que colar aqui o sobrenome do doutor Tiago, que é do Ministério Público. E é o seguinte, duas pessoas, o André Luiz e o Jorge Harrison Gonçalves, fizeram a mesma pergunta. Ele pergunta para o doutor Tiago, eles perguntam, como diferenciar racismo de injúria racial? Bom, vamos lá, obrigado aos ouvintes pela pergunta. Essa é uma questão que toda vez que a gente fala do tema suscita dúvidas. Então, do ponto de vista sociológico, não tem diferença entre os dois. É tudo discriminação racial, é tudo racismo, né? Mas o direito penal fez uma diferença em dois crimes diferentes, né? O crime de racismo é quando a pessoa, por qualquer forma, promove a discriminação. Então, ele é o mais genérico de todas as figuras criminais. E a jurisprudência, as decisões dos tribunais foram no sentido de que, quando é uma discriminação endereçada a todo o conjunto, a coletividade de pessoas, ela permite essa configuração do crime de racismo. Então, como eu dei um pouquinho antes o exemplo, né? Que é o mais comum do nosso dia a dia, é a pessoa entrar num site de internet, numa rede social, e postar uma mensagem que é direcionada a todas as pessoas que são negras ou indígenas ou imigrantes ou, enfim, qualquer estereótipo de discriminação com aspectos negativos dessas pessoas. Então, isso não pode. Isso é crime. Se for com todas as pessoas, o crime é de racismo. Por outro lado, quando há uma ofensa, há uma vítima individualizada, portanto, em termos corriqueiros, né? Um xingamento a uma pessoa fazendo uma referência à cor ou à raça dessa pessoa, aí a gente vai ter o crime de injúria racial. Às vezes as pessoas têm a ideia de que a injúria racial é menos grave que o racismo. Isso não é verdade. A pena dos dois crimes é exatamente a mesma. É de um a três anos de reclusão. Então, a gravidade abstrata é a mesma. Tem algumas pequenas diferenças de procedimento de um para o outro, mas elas não são significativas. O importante é que os dois são inaceitáveis. Qualquer das duas situações, se tomar conhecimento, chame a polícia, comunique os fatos, não aceite a discriminação. É isso aí. Então, a gente pode falar que o racismo é para um coletivo e a injúria é mais direcionada a um grupo específico ou uma pessoa só. Pode falar mais ou menos isso, né? Exatamente. Agora, a gente tem duas mensagens polarizadas aqui. A primeira mensagem é da Denise Garcia, que diz Bom dia, Carol. Ótimo programa. Vamos respeitar a todos sem discriminação racial. A mensagem da Denise. E um ouvinte que, como já esperado, não assina a sua mensagem, diz Transamérica, sua rádio mimimi, onde você estiver. Bom, o dia que racismo deixar de ser um problema, aí também vai... A gente para de tratar sobre isso aqui. Mas não. Doutor, racismo. Crimes de racismo. É mimimi? Olha, na ótica do Ministério Público, não. Tanto não é que nós temos órgãos especializados para enfrentar esse grave problema social. Quando nós achamos normal que uma pessoa vá a uma loja e deixe de ser atendida só por conta da cor ou da raça dela, que alguém chegue para um outro e fale, seu negro, isso, isso e aquilo, ofendendo a pessoa por conta da cor dela. Quando alguém faz algo errado e o outro vira e fala, tinha que ser dessa cor, só podia ser isso. E esses são casos que nós vemos reiteradamente acontecendo. Porque a nossa promotoria concentra todos os casos do Distrito Federal no mesmo local. Então a gente chega à conclusão de que não é mimimi, não. Nós temos um grave problema social. Infelizmente, uma quantidade grande de pessoas ainda replica esses estereótipos de discriminação. E se nós vemos isso acontecendo e não fazemos nada, aí nós é que somos culpados pela omissão. Então a gente tem que ter uma condutativa de enfrentar esse problema. E a gente tem que falar sobre isso até para as pessoas saberem como reagir, né, doutor? A Maria Madalena diz que a discriminação racial dói, fere e destrói a autoestima da gente. É muito triste. Viu só, gente, como é importante falar sobre isso? E eu vou pegar o gancho dela para a gente trazer alguns dados aqui que foram passados para mim sobre qual que é o perfil dos casos de racismo, os locais em que há maior ocorrência de casos de discriminação racial. E 34,7% é no local de trabalho da vítima. Ou seja, é ali ou com clientes, ou na chefia, ou com os próprios colegas de trabalho, né, doutor? Infelizmente. Exatamente. Essa é uma pesquisa que a gente publicou dois anos atrás no nosso livro Acusações de Racismo na Capital da República. Nesse livro a gente analisou 180 casos de racismo em que houve ação penal ajuizada pelo Ministério Público, ou seja, não foi mimimi, teve várias testemunhas que comprovaram a ocorrência desses episódios. E aí, a partir daí, a gente fez o perfil dos casos. E, infelizmente, essa foi uma constatação triste. Que a maioria dos casos de racismo acontece no local onde a pessoa trabalha. Quer dizer, onde ela passa o maior tempo do seu dia ali, o seu ganha-pão. E, muitas vezes, as vítimas se submetem à discriminação exatamente pra não ter aquele constrangimento de entrar num confronto com o cliente, de perder o cliente. Porque tem aquela máxima de o cliente sempre tem razão, né? Sempre tem razão. E, neste caso, não só não tem razão, como estão cometendo um crime. Praticando um crime, né? Então, o que a gente vê com muita frequência é o cliente indo à loja, pedindo um atendimento. Tem algum conflito em relação àquele atendimento? O preço não é o que ele achou que devia ser? Demorou um pouco mais do que ele achou que deveria demorar? Não veio o que ele pediu? E aí, a pretexto de fazer uma reclamação, ele passa a ofender o funcionário, fazendo referências à cor daquela pessoa. Como se fosse um sinal de incompetência. Tá vendo como você é incompetente? Olha a sua cor, né? Então, esse tipo de expressão, no ambiente de trabalho, acaba reforçando todo o conjunto de discriminações que a gente tem na sociedade. A gente costuma dizer que o racismo é um câncer na sociedade. Porque ele fere um dos pilares da democracia, que é o princípio da igualdade. A ideia de que todas as pessoas são iguais pelo seu valor intrínseco e não pela sua cor. E se não for combatido, ele espalha, né? Espalha de um jeito muito terrível, né? E essa relação de cliente com agressor e vítima, mais de um quarto dos crimes, né? São nessa relação aí de cliente e atendente, vamos dizer assim, né? É muito triste, muito grave isso. Doutor, tá terminando aqui o nosso tempo? Para as pessoas denunciarem, como que as pessoas fazem? Então, se alguém presenciar um ato de racismo, tá acontecendo, acabou de acontecer naquele instante. O que a gente recomenda é que a pessoa imediatamente chame a segurança do local, chame a polícia militar, detenha a pessoa que praticou o ato de discriminação, que a polícia vai encaminhar todos a delegacia de polícia para registrar a ocorrência policial. Aqui no Distrito Federal, a gente tem uma delegacia especializada nesse tema, é a DECRIM, né? A Delegacia de Repressão às Discriminações e Intolerâncias. Ela fica localizada no complexo da polícia especializada, ali onde fica o IML, ao lado do parque da cidade. Então, se a pessoa quiser ir à delegacia comunicar, nós sempre recomendamos que vá à delegacia especializada, mas se ela não tiver condições de se deslocar até esse local, ela também pode ir a qualquer delegacia mais próxima à sua residência e fazer a comunicação. O que nós recomendamos também é que, assim que o fato aconteceu, a pessoa anote o nome das testemunhas. É muito comum que esses crimes sejam praticados em locais públicos. Então, as pessoas estão passando pelo local, se eu não anoto o nome das testemunhas na hora que o fato acontece, há uma elevada probabilidade depois da gente não localizar essas testemunhas. E no Ministério Público, a gente tem sempre esse cuidado de só processar alguém quando a gente tem provas de que realmente o crime aconteceu. Então, é importante anotar o nome das testemunhas. Se foi pela internet, imprime a página imediatamente, imprime a URL, porque às vezes a pessoa posta, depois ela paga. Então, tem que documentar que aquilo aconteceu e o mais rápido possível, faça a comunicação. Se tem câmaras de segurança no local, peça imediatamente a preservação daquelas imagens que logo na sequência a gente vai acessar as informações. Quanto mais provas, melhor. Eu agradeço demais aqui a presença do Dr. Thiago Piero Bon, do Ministério Público, que é promotor de justiça do Ministério Público daqui, do Distrito Federal. Obrigada e vamos seguir aí na luta contra a discriminação racial. Obrigado, Carol. Obrigado aos nossos ouvintes. É um prazer.